e começando mais um vídeo hoje eu estou aqui na ponta da praia em santos e vou dar uma caminhada aqui hoje pelo calçadão até a praia ali nesse sábado aí de muito sol fica comigo aí vamos me acompanha aí o calçadão aqui tá movimentado tem o pessoal do caiaque aí pratica esse esporte olha aqui olha aqui esse rebocador também pertinho aqui olha só esse rebocador aí que auxilia os navios na entrada e saída do canal do porto de santos inclusive tá chegando ali dois navios ali ó tem outro rebocador ali na frente e tem outro navio chegando lá atrás lá no fundão olha lá acredito eu que esses navios aí são de granelheiro acho acredito que seja sábado aqui mais um dia de sol bem fresquinho agora nesse momento nove mais de nove e meia da manhã então a bela paisagem né além da bela paisagem aqui do mar tem essas embarcações aqui o dia todo na embarcações de grande poste que você pode ver também navios o caiaque pessoal que pratica esses esportes aí caiaque tem escuna aqui passando aqui bem em frente ali um rebocador bem grande que vai acompanhar o navio até empresa lá onde que ele vai ficar atracado encostado para um pouco aqui porque estava passando inclusive está aqui ele tá saindo agora olha só ali o navio não é muito grande mas chama atenção né olha só encontro da da escuna com o navio aqui ó e ali essa água tá saindo e tá saindo aí provavelmente é água de lastro já saindo do navio aí ele vai ser carregado então ele está tirando a água do navio tira do peso né essa água é utilizada para segurança do navio enquanto ele não tá quando o navio não tá carregado eles colocam água aí se chama água de lastro para o navio para o navio ficar com certo peso e não causar algum acidente talvez não afundar né aí quando eles chegam no porto eles vão tirando a água e vai ser carregado né com a carga tem umas rampas ali ó umas tampas na verdade o rampa não sei como é que chama que é uma plataforma que ali é tem uma uma máquina lá nos terminais que coloca a soja vai o soja o milho o farelo aquelas tampas abre e o equipamento derruba a soja o milho o farelo ali dentro daquelas tampas ali agora vamos vamos lá até na praia ali fica comigo aí até o final assista o vídeo até o final fica comigo aí a coisa que também chama atenção que passa por aqui às vezes tem esses animais aqui eu acho que é garça que chama eu não sei o nome direito desses animais aqui eles estão aqui esperando algum peixe para pescar olha só você sabe o nome desses animais deixa nos comentários eu acho que é garça agora estou chegando aqui no deco do pescador você vai entrar aqui rapidinho acompanhar a paisagem daqui que é o deco pescado onde fica vários pescadores aqui pescando ambiente muito gostoso muito agradável aqui paisagem muito bonito tem vários pescadores olha só aqui outro navio aqui chegando em santos essa manhã de sábado acredito eu que seja um navio grandeleiro também e ali tem outro rebocador você pode ver um sábado lindo sábado de sol temperatura e hoje pode chegar 31 graus segundo a previsão do tempo que eu vi ontem uma previsão de chuva um dia lindo hoje aqui muito gostoso hoje a gente caminhar passear por aqui é só um drone e só aqui filmando também e aqui pessoal eu vou encerrando o vídeo falei que até na praia mas eu vou fazer a segunda parte do vídeo vou sair daqui vou gravar gravar o vídeo ali na praia ver como é que tá e vou postar a segunda parte as quatro horas da tarde mais uma vez agradeço aí por estar comigo até aqui o final e até o próximo vídeo